Esta música é o nosso novo single E é uma mensagem para todos aqueles que já foram cotoados Porque são gordos, ou porque são magros Ou porque são altos, ou porque são baixos Ou porque são de outra cor, ou porque não têm tanto dinheiro Sabem mais? O que interessa quem nós somos? Chama-se Dill It! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.